Eu tenho mais do que fazer Será que você me entende? É um amor decente Nossa paixão de todo amor Só você não viu Sua casa o quê? Sua casa o quê? Sua casa o quê? Obelado, encanado Porque a noite seu comigo Tô pirado, relobado Não sei você cobra amigo Para, 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 tá loucado Tá tudo errado, fica longe da mão A sua casa que há imitido E você e seu passado Você faz tudo errado, o amor tá acabado, eu já tô cansado E na sua estupidez, eu tenho mais o que fazer Será que você me perde? Quero uma condescente, nossa caixão de louco Só você não me riu, sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer, será que você me perde? Quero uma condescente, nossa caixão de louco Só você não me riu, sua casa caiu Eu tenho mais o que fazer, será que você me perde? Quero uma condescente, nossa caixão de louco Desbordou, desbordou Eu tenho mais o que fazer, será que você me perde? Quero uma condescente, nossa caixão desbordou Só você não me riu Sua casa caiu Quero uma condescente, nossa caixão desbordou A gente se vê em breve Obrigado os camarontes, a galera aqui embaixo Olha que bancada Acredite nos seus sonhos, até a próxima Ano que vem a dupla Fernanda e Sorocaba Completa 10 anos Novo show, novo CD 10 anos de Fernanda e Sorocaba Ano que vem até a próxima Tchau, tchau Tchau, tudo bem na fora Olá gente, vem a fazer um exercício carinho Salto! Tudo bem na fora Amigoso Obrigado Quero dar presente A mãe de vocês É muito obrigado Para vocês se livrindo Quero todos o ursinho Até apanhar Quero ver Bom dia, pessoal, que eu vou botar aqui na casa, que eu vou botar agora a gente aí. Obrigado, galera. Bom dia, gente. Se ele vem por aí, no Brasil. Bom dia, pessoal, a organização da campanha do time da prefeitura. Uma boa semana para vocês. Uma boa semana. Boa noite. Boa noite.